Salve tropa, pra quem não me conhece eu sou o Neo, alguns conhecem como Rio de Janel Vim contar um pouco da minha história nesse perfil, certo? Forte abraço aí pra Batalha do Coliseu, Batalha do Raul Cortez Pra minha coroa, Dona Maria Cleides, aqui é por você, valeu? Vamo pra cima, pô Esse beat do Narva Sete anos atrás eu tava correndo e nem tinha planos pra hoje tá aqui Primeiro vem a prova das ruas, depois o prêmio de MVP Esse episódio eu vi nos meus sonhos, hoje a família eu levo nos ombros Tudo que eu tenho é o Deus que me deu, tudo agradeço as perdas e os ganhos Um plano pro novo ano, com novas metas, com novos donos Meus manos cheios de ouro e de carro novo E agora no sede eles vão me assistir, sei que nunca torceram por mim De fato meus melhores versos eu fiz no final de algum dia ruim Não sou predestinado, só fiz o meu corre, tive paciência pra não desistir E tem uma multidão de moleque lá fora gritando meu nome, eu não posso cair Cê me vira o seu melhor dois anos seguido, mas isso não é um terço da letra Cê não aguenta o dia, eu rimei cinco anos, dá pra vuna descendo em cheiro Tô colocando ódio, colocando rimas, colocando a vida nessa letra Só votar no topo quando eu ver meus reais sentado comigo aqui na mesa Eu preciso correr porque eu tenho pressa, os que menos tem rima falando a besta O item parece que ele é um pitbull, mas na rua cê sabe mudar a conversa Nossa vida é essa, empresário cobra, não é porque cê não tá postando história Sua vida não vai mudar desse jeito, cê tem que cantar sobre a sua história Tira a melhor foto no melhor lugar, só cuidado pra não sair na pose errada Que essa vida pode ser igual um labirinto no final do túnel, vai ter uma cilada Eu vou estar do outro lado pra te esperar, sem medo do fim, sem medo de errar Vivendo na sua imaginação, então só fecha os olhos pra me enxergar Oi filho, bom dia, desculpa aí viu, sei que tu deve estar muito ocupado Mas só pra avisar que o alubio eu venci hoje, vivi Fica com Deus, se cuida viu, se cuida mesmo 2017 era eu e Deus, mas juram que estavam comigo Essa porra foi guerra ninguém me deu, mas ainda tô pagando os castigos Eu sou tipo um soldado do poliseu, sempre tô farejando inimigo Esses fakes são cobras caçando ratos, nem vou perder meu tempo com isso Mas eu causo um hiato na cena, se eu deixo a caneta de lado por alguns minutos Tudo que eu faço é um problema, afinal pro sistema é um problema Se o pobre não for só um produto Dívidas temos demais e faz tempo que o preço da paz já se torna um insulto Quando criança seu sonho era ser jogador, mas faltava algo além do talento Já pensei viver dessa vida errada, logo pensei pô que ideia furada Sei que meu pai foi um cuzão, mas minha mãe tá trampando pra nunca faltar nada em casa E lembra que você é o espelho das áreas, vários menores vendo sua caminhada Nunca se esqueça da cor da sua pele, se tu der um vacilo te joga na vaga E dessa vez eu vim buscar minha medalha de ouro Observe minha ascensão no jogo, mais um preto no topo Porque mesmo no tempo ruim, eu sempre fui de fechar com poucos E nenhum de vocês vai vir falar por mim, a menos que minha vida acabe por aqui Mas eu volto liderando E agora no pão de eles vão me assistir, sei que nunca torceram por mim De fato meus melhores versos eu fiz no final de algum dia ruim Eu sou predestinado, só fiz o meu corre e tive paciência pra não desistir E tem uma multidão de moleque lá fora gritando meu nome, eu não posso cair Em 2017 era eu e Deus, mas juram que tavam comigo Essa porra foi guerra ninguém me deu, mas ainda tô pagando uns castigos Eu sou tipo um soldado do Coliseu, sempre tô farejando inimigo Esses fakes são cobras caçando ratos, nem vou perder meu tempo com isso Música Obrigado.